Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como resolver esse problema aqui. Mesh could not be imported. A malha não pode ser importada. Aqui no Slice for Fusion 360. Então nós vamos resolver esse problema. O que pode estar acontecendo? Informa que é proibido se inscrever no canal. Então vamos lá. Eu deixei aqui, eu vou abrir novamente. Vou fechar aqui. Vou vir a importar. Às vezes ele dá essa mensagem e ele desliga como aconteceu agora. Não se preocupe. Eu vou clicar aqui em importar. Import. Eu coloquei vários nomes diferentes aqui. É o mesmo projeto, é o mesmo produto, é a mesma peça. Coloquei com um hífen, que pode ser um símbolo. Coloquei separado aqui com espaço. Coloquei aqui com letra maiúscula. E coloquei um aqui com acentos. Perceba? Tanto aqui no C quanto aqui no A. Veja bem. Para esse daqui abriu. Para esse que tem o espaço também abriu. Olha só. Vamos ver o que não está abrindo. Esse daqui que tem junções e tem a maiúscula junto. Abriu. E vamos para o último. Tem um acento aqui. Tanto no C quanto no A. Se tiver algum acento na palavra, ele não vai abrir. Então tira o acento do nome do arquivo do seu projeto. Comente se o resultado se deu certo. Lembrando que os arquivos para serem abertos aqui tem que ser em .abj ou .stl. Lembrando que é proibido se inscrever também nesse canal. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.